Arthur, você já pensando no compromisso contra o Velo Clube na outra quarta-feira aqui na Fonte, né? Vindo de mais uma vitória fora de casa. O que dá para explicar essa campanha, né? Dentro de casa, 50% de aproveitamento e fora de casa é uma campanha que muitos mandantes querem fazer em casa, né? Vencendo todos os jogos. Acho que estamos fazendo uma campanha boa, sim, tanto fora como dentro de casa. Os dois jogos em casa que não tivemos o resultado positivo foi um jogo atípico, né? Não conseguimos desempenhar nosso melhor futebol e acabou acontecendo as derrotas. Mas temos o jogo de quarta agora contra o Velo para melhorar isso. Arthur, boa tarde. Qual que é a importância de ter esse período aí parado na tabela, mas lógico, treinando, trabalhando. Qual que é a importância desse período para vocês? Como que ele deve ser usado? Ah, temos que aproveitar da melhor forma, né? Uma semana, mais de uma semana aí para trabalhar. Ver o que o professor PC tem para passar para a gente para quando chegar a quarta não tiver faltando nada. Arthur, no último jogo você voltou à condição de titular, né? O Daniel foi deslocado para a ala direita, acabou sendo expulso no final. E tudo indica, claro, que ainda tem muito tempo para treinar, para trabalhar, que você permaneça na ala esquerda. Conte um pouquinho dessa sua transição, né? O técnico sempre disse, o PC, que ele gosta e quer analisar todo o grupo. Essa disputa sadia entre você e o Daniel aí pela posição. Não, é uma disputa boa. Acho que todas as posições do nosso time têm uma disputa assim, né? E isso é bom. Mostrando os treinamentos que queremos ser titulares. E isso é bom. É bom para todo mundo. O grupo ganha com isso. Arthur, vocês já, claro, pensam em classificação, já está muito bem encaminhado. Fazem as contas já para quantos vocês precisam para selar essa classificação de vez? Mais uma vitória já resolve? Qual que é o pensamento de vocês? Não, acho que a gente tem que pensar em ganhar todos os jogos, né? Temos esse jogo contra o Véla em casa. Eu acho que se ganhar, podemos já estar classificados, mas independente disso, temos que pensar em ganhar todos os jogos. Após o jogo contra o Linense lá, sábado passado, o professor falou que a disputa pela liderança, que é o que a Feuvera busca também, para não que seja um grupo mais fácil, porque na outra fase não vai ter nada fácil, como não tem nessa primeira fase. Mas a briga pela liderança deve ser com o 15, seria uma briga saudável, né? Entre as equipes e as equipes que se enfrentaram. Pelo que vocês mostraram no primeiro turno contra o 15, para se acabar, e diminuindo os erros, claro, o Flávio tem todas as condições de devolver aquela derrota. Claro que ainda está longe, mas de terminar essa primeira fase na liderança, né, Arthur? Sim, sim. A gente trabalha para isso, né? A gente quer terminar essa primeira fase em primeiro. E, como você falou, o jogo aqui contra o 15 foi um jogo parelho. Eles tiveram a oportunidade, fizeram, mas agora temos que ter o jogo lá contra eles e vamos buscar a vitória. Acompanha a rodada no fim de semana, Arthur? Já que está de folga, fica acompanhando esses resultados e já pensando como vai ser voltar a campo, talvez já com essa classificação matemática resolvida. Como é que é o fim de semana de folga? Fica de olho na Copa Paulista? É, folga só de jogo, né, porque vai ter treino, vamos treinar pesado aí no final de semana. Mas sim, vamos analisar os jogos e para pensar no futuro já, né.